Em meio a essa crise, a solidariedade faz a diferença, muitas famílias carentes precisam de você, sabia? Eu quero te chamar a atenção aí pra campanha SOS Famílias no Sertão, que leva, ajuda as famílias mais afetadas pela pandemia no Nordeste, viu gente? Inclusive, ó, tem muita gente colaborando e por conta disso muitas pessoas estão tendo agora o que comer, isso é muito importante. Se você ainda não contribuiu e você puder ajudar, aponte aí o seu celular pro QR Code que tá aí na tela, você também pode entrar no site sosfamiliasdossertão.org Seja solidário, participe, faça sua doação, entra lá, sosfamiliasdossertão.org e ajude a quem realmente precisa. Ó, nessa quinta-feira, dia 28, o elenco da Record TV vai estar reunido na Super Live SOS Famílias no Sertão, um dia inteiro de lives nas redes sociais da Record TV. E ó, muito conteúdo exclusivo, tudo pra ajudar as famílias que estão passando aí pelas dificuldades. Então, anota aí, Super Live na quinta-feira, dia 28. Então é uma Super Live pra ajudar aí essas famílias. Certo, gente?